Mágoa de Boiadeiro 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 A boiada sem dinheiro Este pobre ruia dele Enverteu a profissão Não sou poeta, só pernas O que é impido E eu tenho que me esfriar E a filha de grande Vale chorando E temo esta mágoa Abre sem estas palavras E saiu esta canção Esqueci um pedacinho da letra Mas é cheio Um abraço